Unimed Guaxupé, cuidar de você, esse é o plano. E um grave acidente ocorreu também na noite de sexta na MG 450, que liga Guaxupé a Tapiratiba. Próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, dois carros, um Fiat Elba e um Volkswagen Gol, colidiram de frente em alta velocidade, deixando todos os seis ocupantes dos veículos com ferimentos. Uma das vítimas teve a perna esquerda presa nas ferragens e os bombeiros tiveram que usar um cortador hidráulico para tirar os destroços e liberar o membro. Três foram levados à Santa Casa pelos militares e os outros três foram levados também ao pronto-socorro pelo SAMU. Apesar da fratura na perna dessa vítima, que ficou presa, os outros cinco não tiveram traumas mais graves, sendo constatados apenas ferimentos leves.